Cito os deputados que façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Renato, tem alguma coisa? Foi para o plenário? A presidência, nos termos do parágrafo I, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Na terceira fase, na terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposição da comissão, sobre a mesa, requerimento dos deputados. Requerimento nº 5.879, de 2023, em que requer, excelentíssimo senhor presidente da comissão de esporte, lazer e juventude, a deputada que subscreve e requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 100, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a importância da aprovação do plano estadual das juventudes. Deputada Andréa de Jesus. Requerimento, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Requerimento, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, do regimento interno, que seja formulado o voto de congratulações com os atletas dos municípios do Norte de Minas, que se destacam em suas modalidades por apresentarem com orgulho o esporte de Minas Gerais. Por representarem com orgulho o esporte de Minas Gerais. Requer, ainda que seja dada ciência dessa manifestação, aos atletas dos municípios do Norte de Minas, que destacam em suas modalidades na lista em anexo. Passo, neste momento, a presidência para o deputado Caixa, para que coloque em votação o requerimento sobre a minha autoria. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Oscar. Neste momento, além de agradecer a presença dos deputados, João Júnior, aqui conosco, deputado Caixa, deputado Coronel Henrique, quero perguntá-los se querem utilizar aqui da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Concedida a ordem ao deputado. Senhor presidente, também nosso vice-presidente, deputado Caixa, deputado João Júnior, na semana passada, quando na reunião dessa comissão, eu questionei aqui a minha preocupação, deputado Caixa, com os referenciais morais que a nossa juventude, e essa comissão é a comissão que trata os assuntos da juventude, então a minha preocupação é o que a nossa juventude tem pensado ao assistir nas TVs, nas redes sociais, essas notícias constantes, diárias, desses desmandos e desses absurdos que nós temos acompanhado na condução desse desgoverno federal. Aqui em off, conversando com o nosso presidente, nós, muito preocupados com o sentimento de que o nosso país está indo ladeira abaixo. nós temos as notícias constantes das nossas estatais, que até 2022 estavam lucrativas e hoje dando prejuízo. Isso me faz algumas reflexões, hoje, tramitando nessa Assembleia, propostas do regime de recuperação fiscal, hoje, uma nova proposta levada à mesa pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, senador que representa Minas Gerais, propondo a federalização das nossas estatais mineiras. O nosso patrimônio, que poderia ser melhor utilizado, ou até numa própria privatização, se assim for o interesse do povo de Minas Gerais, mas quando nós pensamos em federalizar a CEMIG, federalizar a COPASA, federalizar a CODEMIG, eu penso se essas estatais não terão o mesmo destino do que nós vemos hoje acontecer com a Petrobras, com os Correios, em franca decadência, em déficits absurdos, e sem melhoria da qualidade do serviço. Tudo que vem desse desgoverno, que ainda não completou um ano, me preocupa, me preocupa especialmente a questão moral, a questão moral e ética, e que ontem, deputado João Júnior, nós tivemos mais um indicativo dessa falta de ética e moral desse cidadão que hoje está sentado na cadeira da Presidência da República. Ele, na sua campanha, disse que jamais indicaria para o Supremo Tribunal Federal amigos. A sua primeira indicação foi do seu advogado particular que o tirou da cadeia. E agora fomos surpreendidos, não sei se essa é a palavra mais correta, mas tivemos ontem a constatação de mais uma imoralidade da indicação do ministro da Justiça e da Segurança Pública para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ministro esse que já exerceu a magistratura e que abandonou a magistratura para poder ir para a vida política. Deputado federal pelo Maranhão, governador pelo Maranhão, pelo Partido Comunista do Brasil e que hoje tem sido talvez o político, o integrante de Ministério do Executivo de mais alta ação política nesse desgoverno. Foi recebido no Complexo da Maré pelos traficantes sem escolta policial, onde a Polícia Militar do Rio de Janeiro não entra, esse ministro da Justiça entra sem escolta, ele foi talvez o maior artista do 8 de janeiro, o ministro da Justiça que declarou publicamente que assistiu da sua janela aquela depredação do patrimônio público, às 14 horas ele disse que estava no Ministério da Justiça e não tomou nenhuma atitude, não tomou nenhuma atitude, não acionou a Guarda Nacional que estava lá no estacionamento do Ministério da Justiça e pior de tudo, extraviou provas fundamentais que eram as filmagens solicitadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional. Portanto, é esse cidadão que hoje está indicado e irá passar pela sabatina do Senado Federal. Aqui fica o meu apelo para que os três senadores mineiros Carlos Viana, Rodrigo Pacheco e Cleitinho façam valer a vontade do povo mineiro que sempre foi um povo ético, conservador e que certamente se fosse consultado num plebiscito jamais admitiria a indicação desse cidadão para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. Será mais um artífice político desse desgoverno que irá atuar no Supremo Tribunal Federal, que deveria sim ser ocupado por cidadãos de notório saber jurídico que seriam os guardiões da Constituição. E não o que acontece hoje é que nós temos ali, deputado Oscar Teixeira, um Supremo Tribunal Federal que possui ali onze Constituições. Cada um faz a Constituição ao seu gosto. e para o nosso desgosto temos hoje indicado para ocupar uma cadeira o ministro da Justiça e Segurança Pública que recebe no seu ministério a Dama do Tráfico, que sobe o morro e compactua com bandidos, além de extraviar provas tão importantes para esclarecer os fatos lá daquela quebradeira que tivemos em Brasília no dia 8 de janeiro. Então fica aqui a minha preocupação reiteradamente o que a nossa juventude está tirando de exemplo ao verificar constantemente esses desmandos desse desgoverno federal. Não iremos nos calar, deputado Oscar. O que nos resta aqui hoje é ser a voz daqueles que nos colocaram aqui e que certamente estão também indignados com essa indicação. Acredito no Brasil e jamais irei desistir do Brasil. Devolvo a palavra. Com certeza, deputado. Mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Não? 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 Sim, sim. Neste momento, gostaria também de comunicar que há um requerimento também nesta comissão que requer que seja realizada a audiência de congratulações aos convidados que nós iremos entregar as congratulações com a audiência de convidados especiais aqui na nossa comissão. faça a presidência para o Caixa para que ele possa colocar em votação. Ok. Requerimento em votação deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Oscar. Indago os deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. não. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e aí Obrigado.